Olho a rosa na janela, sonho um sonho pequenino, Se eu pudesse ser menino, eu roubava essa rosa, e ofertava tudo prosa, A primeira namorada, e nesse pouco, quase nada, eu dizia o meu amor, o meu amor. Olho só, vendando, sonho um sonho de adulto, Minha voz na voz do vento, indo em busca do teu vulto, E o meu verso em pedaços, só querendo o teu perdão, Eu me perco nos teus braços, e me encontro na canção. Ah, amor, eu vou morrer, buscando o teu amor. Ah, amor, eu vou morrer, eu vou morrer buscando o teu amor. Ah, amor, eu vou morrer, eu vou morrer. O meu amor. Olho só, vendando lento, sonho um sonho de adulto, Minha voz na voz do vento, indo em busca do teu vulto, E o meu verso em pedaços, só querendo o teu perdão, Eu me perco nos teus braços, e me encontro na canção. Ah, amor, eu vou morrer, buscando o teu amor. Ah, amor, eu vou morrer, eu vou morrer, buscando o teu amor. Ah, amor, eu vou morrer, buscando o teu amor. Ah, amor, eu vou morrer, buscando o teu amor. Ah, amor, eu vou morrer, buscando o teu amor.